Só contabeleza como ponto sem matar os três. Beleza. Meu Deus. Já estou fazendo aqui o que eu tenho que fazer. Pesado, né? Calma, dá uma olhadinha aqui. Foi, foi. Vamos, 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 vamos. O que é esse cara? Quebra o fundo, tá ligado? Estorpeie o inimigo! Podem vir! Ero! Baixe, segura, 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 segura! Recorre, 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 recorre! Ata! Ata! Meu Deus do céu! Ata! Ata! Tchau! Ata! Ha! He! Olha! Caralho, ele caiu! Não, eu, eu... justi... Não, eu tive que... eu fui pro lado, me joguei. Tipo, eles já voltaram, bora eu voltar pro centro. O que é que ele é o...? Eu faço isso. Tente não levar esse fleck no Renato que vai farmar os... Consola! Você vai ficar bem! Eu vou fazer uma puxada aqui, vai! Vem! Vem, vem! Vem, 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 vem! Caramba! Derreta, derreta, derreta! Tem porrada! Não se diga, velho! Eu fui ejetado, gente! Então, se diga, porra... Esse velhote ainda prende novos testes. A Ana, pra variar, fez merda. Não deu a porção no pé. Pra variar. Vai, 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 vai! Vem cá! Vem, vem, cura, caralho! Eu tô... UF! Boa, boa! Pega a Ana! Dá pra morrer! UF! Não, pô! Vê só, vê só! Quando tiver um personagem isolado, vocês vão me ajudar pra matar o personagem que tá isolado. Ah, né? Vocês param de ser burro, de ficar, tá ligado? Tipo... Correndo atrás dos outros, pô! Você pega os que estão isolados, pô! Ok, você viu? Eu joguei bem mal. Ainda bem que só o Dragos topou. Volte pra luta, gente! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Cuidado com esse Renhat em hoje! Vai nele, vai no Renhat! Vai no Renhat! Vai no Renhat! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Aprenda a dar um dash nesse Renhat, pô! 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 Não sou mais tão jovem! Então, eu tentei dar um... Mira na parede, tá ligado, assim? Vem, assim, um alvo que você pode pegar ele, assim, pá! E voa com o dash! Uhum! Eu tentei dar um dash, só que a Ana me dormiu, pô! Que a minha Ana sabe flipar, pô! Esquerda, esquerda! Vai, puxa aí, pô! Vocês tão fazendo o quê? Oxe, velho! Vai, vai, vai! Não fica segurando esse escudo afim do... Lá da casa do caralho, não, Alex! Pronto! 3x1, 2x4, 4x4, 4x4... Ó, velho, o tempo tem que ser mais dinâmico. Pula, segurando o shield pra ir... Tipo, como se fosse, é... Mais rápido, né? Pra ir pra frente! É! Não fica segurando esse shield não, que dá até vergonha, pô! Assim! É, tá ligado? Tipo, se eu tô na tua frente, a preferência é você antecipar logo, tá ligado? Fica... Quebra o escudo, quebra o escudo! Quebra o escudo! Quebra o escudo desse estilo da mãe! Deixa esse escudo! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Fuma, 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 fuma... Fuma, 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 fuma! Fuma, garoto! O Knight fica puto também? Fica! Fica calado! Ele só não dá rage comigo, porque ele não é doido. Mas ele dá o rage, cara. Ele não vai morrer. Vai farmando a outra. Vai baixar o escudo. Pode baixar o escudo aí. Acho que é bronze, ó. É melhor eu atrapalhar um pouquinho pra dar bomba. Quebrou, 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 quebrou! Come o rei, come o rei! Vai quebrar! Boa! Come o rei, come o rei, come o rei! Ai, meu Deus, meu Deus! Foi suicida de fazer isso, velho. Vem lá na base. Eu não consegui comer o rei, pô. Beleza, verdade. Vai, recua, galera, recua! Tô recuando, tô correndo. Sai, Daniel. Não. Beleza, eu tô vivo. Então já não conta. E a 9 também, quer dizer, 9 não. É o X. X-Ryu. Cadê o X? X? Cadê o X? Dá 3x3, né? 3x3. 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 Elas do aidads. Eu não me desculpe. Vem lá na frente. Me dá cura, Xinho. Calma, calma. Já tu vai voar nesse rei. Ele tá de outra. Cuidado! Ele tá de outra. Eles dormiram. Quando ele vem assim... muito doido na frente, pô, quer dizer que ele vai untar, pô. Tu não pode comer não, pô. Tô só segura, tá ligado? Ah, eu tirei, mas tipo, como eu tava muito em cima, não deu pra... Eita, buguei. Não deu pra... Evitar, tá entendendo? Eles gastaram quatro, é, duas outras. O... lutaram no reto aí. Vai levando lá, vai levando pro ponto, vai pro ponto. Vai pro ponto, caralho. Que pariu. Olha a porra do Veinhardt levantando lá. Vai, vai, vai. Você está energizado. Vá para o combate. Ah, meu Deus. Vai, vai, só tem um rei. Vai, vai, vai. Última, quem ganhar, ganhou. O que você faz? A roupa se aqui. Vai, 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 vai. Segura. Ai, 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 ai. Cuidado. Tá focando outro. Não. Ah, meu Deus. Tem um... Caralho, quase. Caralho. Porra. C****. Matou, matou a Ana. Tico um pouco leve. Mata a Ana. Caralho. Caralho, tá morrendo. Me mataram. Cadê Ana? Matou a Ana? Não. A parte ruim foi que a árvore evitou, tu fez muita merda, tu desse um dash na árvore, tu batesse a ulti na árvore, eu sabia que uma porra de uma árvore evitava a minha ulti Peraí pô, até um coche evita Aí completou Meu Deus, Ana, Ana, velho Acabou Acabou Burra do caralho, velho Foi a árvore, a culpa da árvore Até vergonha essa Ana desgraçada, velho Vê se a voz de alguém vai vazar 2 1 Lute Chega junto aí Esse matou um sufoco É 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 Prepare-se para lutar! Selecione o seu olho! Não se preocupe! Eu vou ficar do cantinho aqui chorando! Adolfo Cura, cura, cura Monive Snipped Pelo pano Morre Morreu morreu ınız pro barco Lure-se do Cer luôn Só tens anderes ? ? 500 Um a um. Xim, pelo amor de Deus, Xim, tenta ficar vivo, Xim. Não deixei sozinho não, meu Pli. Você acha que DIVA é tão difícil de dar defesa no Zenyatta? Na verdade não, tá ligado? A DIVA é muito boa, porque os cara é ruim, tá ligado? Tem que focar, tipo, na hora que você vê que tem um Zenyatta, quer dizer, um atriz focando no seu Zenyatta, você bota a Matriz, tá ligado? Aí deixa os Zenyatta botando a Orbit ali, pra foder. Qua desgraça. Nossa, a Dressa tá atrás de mim. Tá. É porque vocês também não tocam em nada, velho. Tem esse menino matando. A Lá vai ficar fresca pra tentar pegar o outro na cara dele. A diva entra no personagem mais fraco pois tem maior mobilidade para caçar, se você não consegue matar um zeniata de bosta como o Thay, não faz nada por de diva, e o zeniata debufa a diva onde eu vou, mas o problema é que se eu for pra cima aqui vocês ficam sem coisinha, sem defesa né, vou comprar, faz o que eu to falando pra vocês verem, beleza Eu caí, to sem like, o zeniata não sabe recuar, eu tava a única pessoa que tava recuando da vitima era eu, na verdade, tá bom pô, tá muito ruim pô, eu fui pra cima do zeniata, como você viu? A diferença foi que eu protegi o zeniata, ninguém me protege pô, ai que tá xin, xin, tu fica isolado, tu fica isolado atrás, tu fica isolado atrás, tu fica isolado atrás, tu acabou de dizer que ia pra eu tá atrás, ai depois tu disse que ia pra eu tá na frente, decida onde você quer que eu fique, eu falei que era pra tu ficar atrás Fê, você falou, recua, é recuar, ali pro meu lado que eu não tava, ah tá lá embaixo, eu vou descer com o pessoal tudinho ali, beleza, meu irmão, já tinha morrido a diva porra, tinha que fazer o que? A diva que me matou, como é que a diva tinha morrido? Aí ó, vai, ó a diva, ó, volta, aí, cadê minha orbe, cadê minha orbe? Já tá com ela, pô, oxi, ó a trece aqui atrás, passou por trás, ô, trece atrás, trece atrás, ele tá porra, milagre, milagre, mataram, velho, por que me protegeram? Eu também deixei essa desgraça com tudo do Kung Life, né? Não, me protegeram, aí eu consegui curar vocês, antes de vocês morreram. Ah, a diva eu deixei Kung Life, a trece tava Kung Life. Ai, carai. Como é que chegaste ali atrás, velho? Eu tava, tipo, tava tão protegido na nossa bike-line. Eu vou pra aquele lado de fora, pô, que nem o Mario tá fazendo, vocês não tão vendo o Mario fazendo isso aqui? Ah, tá, eu faço isso aqui tudo, mas eu não sabia que tu tinha chegado por ali, não. Eu nem vi, foi tão rápido. Ah, imedição, opa, porra. Eu vou tá morrendo no começo. A trece tá indo atrás. A trece é aqui atrás, a trece é aqui atrás. Ela já voltou. 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 Ui, eu tô voltando. Uuu, 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 aqui embaixo. Tô mal. Bora, Mario. Ah, eu consegui fazer o coiso, mas não consegui chegar em vocês. Minha mira é muito roubada, né? É hora de aumentar a minha arma. Tragou? Eu tô falando que a mira foi na parte dele, ó. É. Olha aí, aprenderam a me proteger, tô de parabéns. É. Olha aí, filho da puta. Aprendeu a não morrer. Aprendeu a não morrer. Aprendeu a não morrer. É. Aprenderam que se nem sem a babá, vocês não passam, né? Ui, filho da puta, joga de suporte e fica dizendo que é babá ainda. É, eu sou só a babá, rapaz. Se eu tiver vivo, você não vive não. Olha, olha. Não se preocupe nem. U, 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 u. Lua... Um FB. Ó, vem cá, pra cá. Juntem-se a mim. Cadê vocês? Deixa o seu lado na direita. Tinha. 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 Você já estudou agora? Acho que vou pra aqui! Aprece você! Viniado, dá cura! Viniado! Viniado, filho da puta! Eu tava curando a D.Va, a D.Va vai perder o mecha. Porra! D.Va não mata porra nenhuma! Sentiu... sentiu... a... a... a inveja. Essa porra dessa D.Va não mata porra nenhuma! Você te inveja! É recalque! Recalque da porra aí, velho! É recalque só porque não tem duas vidas! É verdade! Olha, ele tem duas vidas! Deixa essa porra se fuder na outra vida! Na verdade, eu posso ter mais de uma! Na verdade, eu posso ter mais de uma! A preferência sou eu, pô! Eu do meu like é de papel, pô! Eu do meu like é de papel, pô! Viniado! Filho da puta, tu é suporte! Tu é a obrigação fazer isso! Cuide de mim! Agora também deixa pra Baba Viva! Como foi lindo! Zeniata me pegou por mim! Horrível! Não! Não! Ai que saco velho! Batei o Zeniata! Ele não tem porra boa, carota! Um grande salto pra humanidade! Só tem um vivo! Só tem um vivo! Coitado de um cacá! Vai cacá! Vai cacá! Uh! Não consigo fazer nada! É porque ele tava pegando a prática! Jogada da base! Ele ganhou ainda! Ele fez o que? Vamo ver! Olha, pegou um de like ali! Olha eu na backline! O Zeniata ele tirou like! Mas esse aqui ficou um de like! Vai editar aí! Daqui pra... Começou, né? Começou! Vai só! O nosso mono tá pra postar, né? Eu não devia, velho! 3x1 esse mapa! Vem cá, macacos do caralho! Eles tão na área! Eu vou no... Não! Ah, eu tô pegando o Lúcia aqui! Ó, o Zenita! O Gage! O Gage! O Gage! O Gage tá 1! O caralho, o pior personagem é o Gage, velho! É... Correndo! O Zenita! O caralho! Ah, não tem vida, mano! É... É... Eu sou horrível do Gage, velho! Tem que treinar! Tem que treinar, velho! É, eu sou muito ruim, velho! Não pode ignorar o bichinho, não! É... 9 de Gage, né? Quer 9 de gage, meu deus, é... Deixa o 9 de gage, vai do Luz Mas não, não, tu vai ter que de gage Não, vou deixar Você é o DPS do time, se você não treinar, você vai te defender Eu vou me morder É só não pegar Luz É só não pegar... Caralho, era tão bom com ele, né Aqui é Tony Hawk, rapaz Tony Hawk Tony Hawk Tony Hawk Me dá cura Me dá cura, caralho Oxi do caralho Filho da boca Bota na porra da cura, caralho Opa Guarda a porra para cura Juntos, ele inimigo A porra do... do do... 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 Tem alguém vivo Lua Wool Tem! O coitado vai do Isto Não faz nada Já fez merda Se suicidou, tu mata logo, caralho. Meu deus, ó, vou explicar como é que funciona. O Easton ataca o Genji, tu caça o Genji. Aí depois que matar o Genji, você caça o Lúcio, tá ligado? É isso que eu aprendi. Depois do Lúcio, você caça Dragoa, Dragoa. O Shin, que é o Lúcio, caça o outro Lúcio ou empurra o Macaco pra tirar da mira. Mas eu aconselho a ficar caçando outro Lúcio, tá ligado? Porque é mais fácil. Ou o Genji, se tiver mira. Mas como o nosso Lúcio é aleijado, vai se sugerir. Ou o Lúcio. Eu acho que tu deveria ter dois férias dele. Eu não entendo. Vai no Lúcio, Lúcio! Boa! Faleceu. Pega, pega, pega o Genji. Pega o Naruto. Cura, cara. Cura. Cura aí, não se separa não. Opa! É assim a batida. Tá voando. O Naruto agora é ninja. Cadê ele? Ele deu um piloto porra. Isso vai descoberir. Na moral eu vou ficar nessa. Vai não, vai não. Vai não. Não tem que ser esperto. Enquanto que você voltar, você tem que pedir ao Lúcio pra dar o Bust. Porque ele instalar rapidinho e tu já volta pra dar o Lúcio. É, mas tem que ter a vida no mapa. Não, aqui mano é vida no mapa porra nenhuma. Não tem porra. Você pode apenas, seu corpo. Dois, mas nunca se morra. Lutei. É meia hora que essa porra diga e Mar se mata. E já tem que ser cinco rounds, porra. Cadê a porra do Ixo? Sei não. Tá bem. Eu achei que ele tava pedindo cura por mim. Tem que ter vida, é o que, né? Eu tava curando. Ó, perdi uma porra do negócio. Toma. Três, dois, um. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Vai, 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 vai. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Nossa, o Lúcio me matou, velho. Morre. Vocês estavam focando o dragão, né? É, calma. Ponto ação. Três a um. Prepare-se para lutar. Posso tentar agora? Selecione o seu herói. Eu acho que agora vai. Vai. Jutsu. Eu tô fazendo um Jutsu aqui com a mão, velho. Menino. Morro. É Jutsu que fala, né? Volta lá. É Jutsu que fala. É Jutsu que fala. É Jutsu que fala. É Jutsu que fala. Eu não sei qual o nome. É Pokémon, Delian. É Pokémon. Eu, 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 eu me sentei violado. Eu, eu, eu pisei em cima daquele tecla, treca ali. Não, caralho. Era pra pegar de sempre. Não, caralho. Era pra pegar de sempre. É mesmo a merda. É mesmo a merda. É mesmo a porcaria. É mesmo a porcaria. Eu nunca fui macaco na vida, velho. Porra, eu, pior que eu tinha dado os danos absurdo no Dragona, velho. Pega o Winston. Quer que eu vá de Winston? Porra, droga. É porque era a última pra eu ver se eu consigo jogar. Me dê, me dê Winston. Vem cá. Ah, não pode trocar mais não? Ah, não pode trocar. Ah, não pode trocar. Não pode não. É iluminação. Calma, eu tô atrás. Eu tô fazendo. Vocês estão fazendo. Uhum. Beleza, tchau. Beleza. Antes de jogar, tá lento. Ah, olha lá o Winston ali, ó. Oxi. O que foi isso? Novo, não tem medo. E... O cheiro, sim. Sem rio, não é velho. O que foi isso, Knight? Tô fazendo parkour. Vem cá, Dunyro. Vem cá. Não foi fazer parkour, foi Knight. Ele errou. Ele errou. Ele errou. Errou. Isso é ruim, cara. Por que que eu pote? Eu que... Eu vi um... O Knight se notando, foi tão hilário. Porra, rapidão, eu vou pegar água. Viu? Já volto. Vá, a próxima batalha vai ser... Boothold! Tu tá gravando ainda? Tô! Caralho! Tô todo felizinho! Começou! Tá massinho esse mapa aqui! Beleza! A estratégia da Zara é ficar atrás do McCree. E a Ana é me dar suporte, tá ligado? Se por acaso eu me foda na frente. Como é aquele negócio mesmo? É... 3 segundos, né? Não, como é? Como é? Tem uma babá, né? Tu é suporte, filho da puta! Para com esse negócio de babá! Tato visual com o inimigo! Porra! Vamos jogar granada! O inimigo eliminado! Tá certinho! Cês me deixam sozinhos! Ah! Ah, meu Deus! Meu Deus! Tô capaz de um tiro mesmo! Só estou me esquecendo! Vai, tá com um life! Vencedor? Ele se matou! De boa! Tô tá dizendo o que? Tô tá dizendo o que? Que eu tenho a boa no limp, hein? Se o dragão não matar ninguém me mata, viu? Eu me mato! Eu me mato! Boa, Daniel! Ai, carai! Não tem mais jutsu! Não precisa mais do jutsu, cara! Não precisa mais do jutsu, cara! Carai, esse mapa é muito grande pra eliminação, porra! A gente dá 3, 2, 1 e a gente não chega nem na porta! A gente tá meio tempo de espera, né? Vai ficar recuado, hein? Bora! É pra defender o... Xene! Que blefe! E esse blefe aí? Xene! 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 Esse Xene! Vinicius! Tá aqui na frente, tá aqui na frente! Tô vendo já, Gui! Dá cura aí! Cure! Ó lá, ó lá, ó lá! Mas ele tá fugindo aí! Cura, 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 cura! Cura, caralho! Debrou 6! Calma, você vai ficar bem! Ah não! Perou! Zarya tá muito live! Zarya tá muito live! Ah, meu Deus! Onde você está? Não! Zip! Zip! Põe a live! Põe a live nele! Caralho, velho! Peguei o último, por favor! Hora de acertar as contas! Caralho, velho! Tá muito live, ó! Venceu! Venceu! Opa! No sleep, velho! Não, velho! Cara, eu tô... Não, não é possível! Batou no sleep, velho! Normalmente eu sou 60% da cruz, tô com parência, velho! Primeira vez que eu vejo alguém morrendo no sleep! Primeira vez que eu vejo alguém morrendo no sleep! É porque eu tava com sono, porra! Com sono tava foda, velho! Tenho que ganhar! Oxê! Tu leu o que eu falei? Foi! A gente tá lendo o que tu tá falando! A gente tá em grupo! A gente tá com a equipe! Só aparece não! É a equipe, porra! Já imagino você dizendo... Porra! Esses caras são uns... Cusão, velho! Que saco, velho! Não adianta ler, velho! Eu fui muito idiota, velho! Um dia, um dia eu ainda vou assentar os... Aqui, as bobeando delas! Agrupem aqui! Ai, ai, ai! Eu preciso de um médico! Eu preciso de um médico! Porra! Ui! Não deixa eu morrer! Não, xiii! Recua, xiii! Recua! Meu Deus, xiii! O que foi essa aqui é DPS? Tu se foda, xiii! Continua, continua! Vai chamar aqui atrás! Você vai ficar bem! Eu morro! Eu morro, quase morro! Recura! Recura, xiii! Droga! Cura! Nossa, porra! Que idiota, velho! Ele fica indo atrás ali pra tentar matar os... Prepare-se para lutar! Pô, foi erro meu mesmo agora! Pode ser o erro que eu não, xiii! Eu dei um slip no McCree aí do outro lado, só que a Zara botou na hora o escudo, véi! Ai a tua bomba serviu pra porra nenhuma! Não, xiii! A justiça! O Niner cura melhor do que a porra do do Chip! É isso que eu deixei pra vocês! Eu também vou reclamar, não... Ai eu boto os cara que mulambo! Pra meu time! Boto os cara como mulambo! Esse mulambo aí, trago o arche no meio da padaria, véi! A piada da gente é assim, quando a gente acha que o jogador é assim é ruim, a gente diz que encontrou ele na padaria ali. Olha, ele ficou chateado. Olha aqui, 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 direita, direita, quer dizer, esquerda. Eu vou fazer o seguinte, não é isso. Ai, não dá, não dá, não dá, não dá. Ih, sou eu. Ai cara, isso é sumi, eu não eu sou. Poste o ponto fort direito aí um pé da galera, ponto. Zara Fulissa pode ter direito no prédio da galera, ponto. Ajuda-me. Eu entendia suas dicas, ZAROIA, quer dizer, dragou. ZAROIA! Foi mal, às vezes os nomes ficam confusos e tá muito felizes. É, o Vinícius pegou também, foi mal o Dragon. Eu gostei, Zaroa Games House. Não foi minha intenção. Mas se você analisar o nome de vocês, cada um dá pra inventar alguma coisa. Ó, Zeref, Zefim, Zefim... Eita, pô, anda aqui, caralho! Ah, anda humilhando. Cuidado. Vé, quando... Vou criar um spam, eu fui chamado Zaroa, véi. Quando fizer essa promoção agora, vai ter provavelmente de um ano. Tá com um like a porra da área. Eu tava procurando o Nine, quando ele tava atrás. Cadê a porra da área, vai se matar? Vai se matar, vai se matar. Eu tava procurando o Totoo, véi. Eu tava procurando o Totoo, véi. De se matar, véi. Oxe, quando ela levou um slip ali, levou uma bombinha. Peraí, deixa aumentar o volume desse Nine, véi. Ele tá muito baixo, véi. É o microfone dele, pô. Ele queimou a porra do PC. Pronto. Eu já usei a estratégia dele. Mas no meu caso, eu tenho que... Ele já apitou aí uma merda aí que ele fez aí, não sei o que. Foi aqueles USBzinhos, eu falei... Não sei o que ele fez não, mas... Tem visual do inimigo. Cura, cura... Que granada feia, Shin. Ai, ai, ai. Vem cá, vem cá. Vem, sua burra, se isola aí. Não dormiu. Vai na burra. Tá aí, tá aí. Não vai pra perto não, pô. O McCree vai dar o Bank. Ele tá sem vida. Puta que pariu. Peraí, gente. Deixa eu me matar, gente. Ele tava sem vida, pô. Beleza, tá todo mundo com sono. Quem quer encerrar por aqui? Ou quer ir mais? Eu vou... Vou jogar um... Pra compensar essa minha frustração. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Foi a porra da... Das áreas. Eu toquei a bolinha, sacanagem. Eu tava procurando... Ah, vai.